Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de Clicker Simulator que acabou de ter uma nova atualização de Halloween galera Halloween é vento né, beleza, veio 20 novos patches, veio aqui ó, novo limitado Halloween current Que eu não sei nem o que é isso aqui ó, há tempo né, aqui ó, num caso vai ser uma atualização limitada né, que logo logo vai sair e tudo mais Beleza, galera, isso daqui é novo ó, 70% Stat Machine Hard Secreto Pelo que deu pra me entender mais ou menos isso aqui, parece que o Secreto agora vai ter 70% de força a mais No caso, ele vai tirar 70% de força do seu melhor patch, no caso se eu tiver um patch de 1 milhão ele vai ter 700 mil a mais eu acho Algo desse tipo, não deu pra entender muito bem isso daqui nem traduzindo, mas é algo desse tipo O Secreto além de ter a força dele, vai ter mais 70% adicional do seu melhor patch, eu acho que é algo desse tipo Vamos ver aí né, tem que pegar ele primeiro pra ver como é que vai ser Mas beleza ó, aqui ó, nova ilha limitada, beleza, dois novos patches de craft, também teve dois secretos galera, um fácil e um difícil E temos um Robux Egg e também aqui um passe lá na nova ilha né, então vamos embora galera, deixa eu vir aqui dizer que pra esses patches Que eles são muito gigantes, então vai dar muito trabalho aqui pra tá vendo as coisas Mas beleza galera, vamos embora, deixa eu ver aqui nas configurações, se tá tudo ok, tá tudo ok os gráficos, beleza Vamos embora, já vamos entrando aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sino de notificação Pra não perder nenhum vídeo, então vamos lá galera, vamos entrar aqui e vamos ver tudo de novo que tem aqui Nessa nova atualização, 20 novos patches, deixa eu ver aqui, aqui tem 9 e aqui tem, oxe galera, não era 20? Ué, galera pera aí, ó, era 20 novos patches, não foi? Aqui tem 9 e aqui tem 6, então tem 15, 16 patches só galera, só tem 16, eu não entendi Na loja aqui não tem mais, ih galera, eu fiz uma cagada aqui ó, eu fiz uma cagada galera, que eu... Ah não galera, como é que eu tenho 300? Ah no caso eu já tinha coletado algumas abóboras Eu pensei que eu tinha coletado baú, mas não Antes de eu coletar esse baú galera, eu vou ter que pegar alguns patches né, pra tá no caso Multiplicando mais aí os meus ganhos de melancia... melancia não galera, abóboras Toda vez eu falo melancia, não sei porquê, vamos embora galera, ó, tem um novo patch aqui de Robux né Que ele custa 300 Robux, e eu vou tá comprando ele aqui, pra tá vendo o quanto de multiplicação ele dá Vamos comprar esse patch aqui ó, beleza, comprei, oxe, a princesa, a princesa... Galera, a princesa aqui vai do mal, vamos ver isso daqui ó, vamos ver, vamos ver aqui pra ela Ó galera, ela tá dando aqui 750 de multiplicação, é claro que se ela tiver um caso shiny, ela vai dar o dobro Vai dar 1k e meio, se ela tiver gold, eu acho que ela dá 4, 4 não, 3 E se ela tiver rainbow, ela vai dar 4k e meio, eu acho Se eu não me engano, cada evolução ela ganha, no caso ela duplica, no caso a multiplicação Vamos lá galera, vamos... Nossa galera, muito da hora, olha só pra isso véi Que que é isso véi? Galera, olha o vestidão dela Que que é isso? Ó, 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 ó uma princesa aqui ó, vai Galera, que que é isso véi? Uma princesa aqui ó, do mal, algo do tipo, sei lá, vamos lá Vamos embora galera, teve um novo passe aqui de Halloween né Então vamos vir aqui, eu já coletei o baú, ainda não né Agora sim eu posso tá coletando o baú que eu já vou ter aí a multiplicação dela Mas beleza, vamos vir aqui, vamos coletar aqui essas melancias Melancias não, abóboras, meu Deus do céu, abóboras Vamos vir aqui, coletei, beleza E temos aqui 11 dias aqui de passe ó, pra tá coletando itens gratuitos né Que podem ser pets, boost, é, coisas gratas aí que o jogo vai tá dando Mas beleza, vamos embora galera, ó, melancia, não, melancia Galera, não sei o que que tá acontecendo Mas, é, eu tô com o nome melancia na cabeça Só que aqui é abóboras né, vocês vão me desculpando aí Mas beleza, vamos embora, vamos ter que pegar alguns pets, ó Vou ter que pegar alguns pets Antes de tá coletando aquele baú, já que ele vai me dar 300 No caso abóboras E, é, quanto mais pets eu tiver, mais ele vai me dar Porque vai multiplicar né Então vamos vir aqui, eu tô com 5k De, no caso abóboras E vamos vir aqui, vamos pegar aqui, dá pra pegar 3 pets né Então vamos vir aqui e vamos pegar 3 pets ó Beleza Bora, bora, bora Ué, ah galera, o egg bugou aqui ó, tá bugado Deixa eu ver se é o egg ou se é o meu jogo aqui que caiu Então vamos vir aqui, é, o meu jogo realmente parece que tá bugado Deixa eu ver, não Ué Ih galera, ah, no caso eu tinha que ter Não Ah, eu não tenho as, no caso aqui Suficiente pra abrir 3 eggs Eu acho que eu tenho que abrir de 2 em 2 Deixa eu ver aqui ó Oxe, abril foi 3, tô entendendo nada Mas beleza ó Peguei alguns pets né Então vamos ver aqui, cadê os novos pets aqui ó Que eu peguei Deixa eu vir aqui, aqui, beleza galera ó Esse aqui tá dando 4 de multiplicação Esse daqui tá dando 20 Esse daqui também tá dando 20 Vamos vir aqui, vamos equipar todos esses pets que eu acabei de pegar Nossa galera, o skill aqui ó, tá dando 100 Muito bom, vamos vir aqui Vamos lá, vamos equipando aqui Agora galera ó, beleza Os pets que eu peguei foi esses né E eu tô com a multiplicaçãozinha aí mais ou menos Né, ó Vamos ver aqui ó 900 de multiplicação De, no caso aqui Dos pets Nossa galera, que pet da hora esse daqui ó Ó Halloween imp né galera Olha que pet da hora véi Opa Muito da hora Beleza aqui, vamos ver os novos pets aqui Pra nós tá evoluindo Temos aqui esse Que vai ficar Oxe Galera, que isso aqui ó Ele cria tipo Um caldeirão aqui na mão Olha só que loucura Um chapéu aqui de mágico Nossa, que da hora E temos uma evolução aqui também Que é muito boa Que ele fica com espada aqui Dá pra ver que é uma espada nas costas E umas asas aqui Eu não sei nem o que é Parece um fantasma Um espantalho Algo do tipo Vamos ver o que é que vai ser né Então beleza Vamos vir aqui Vamos coletar esse baú agora ó Vamos coletar o baú Beleza Aqui ó Ganhei 273k E vamos vir aqui no egg E vamos começar a farmar Pra ver aí Os pets de craft No caso Vai ser esses três aqui ó Esses dois no caso Esse daqui vai ser o secreto galera Que pelo que eu vi A dificuldade de você pegar ele É de um em 50 milhões No caso aqui É muito raro Mas beleza Vamos deixar pegando esses três E vamos ver aí O que é que nós pega Mas antes né Deixa eu vir aqui ó Duas vezes de sorte Evento Vamos ativar um look aqui ó Deixa eu vir aqui no shopping E ativar um boost aqui De sorte aqui Pra ver o que é que Olha galera Eu pensei que tinha tirado isso daqui Mas ainda tá aqui Então Vamos vir aqui Eu vou tá comprando isso daqui também ó Presente não galera Comprar aqui ó Beleza Comprar aqui ó Beleza Vou tá comprando E também aqui Vou tá comprando sorte Né Aqui ó Beleza ó Vou comprar aqui sorte também Ok pronto galera Agora eu estou com sorte E posso abrir seis eggs Então vamos vir aqui ó E vamos começar a abrir esses eggs Tomara que eu consiga pegar Já esses daqui Pra mim tá fazendo os craft Então Vamos vir aqui Vamos abrir Vamos ver esses novos pets também Ó galera Tem um skill É um skill esse daqui Oxi O que foi Ah tem que clicar no modo automático né Beleza galera ó Temos aqui ó Ah beleza Eu pensei que tava bugado O egg mais não ó Um dog vampiro galera Ó temos um dog vampiro Temos aqui também Uma abóbora Aqui ó O pet Beleza Se bem que só tem seis pets Aqui nesse egg Eu não sei o que foi que aconteceu Mas beleza Vamos embora né Vamos farmando E comentem aí se o egg de vocês Também só tem seis pets né Porque era pra ter no caso Ah Nove pets aqui E era pra ter dois pets aqui Nesse egg de Robux Porque era pra vir Vinte pets novos Eles erraram ali no caso Ah Eles iam colocar vinte pets E tiraram o ash E deixaram só esses daqui mesmo Mas vamos embora galera Vamos abrir aqui esses eggs Ah Nossa galera Tá muito difícil pegar esse pet Véi ó Cê tá doido Tá muito difícil pegar esses novos pets Mas beleza Vamos deixar aqui farmando um pouco A fecar aqui né Uns quinze minutinhos aqui de boost E vamos ver aí o que é que eu pego E galera Deixei farmando um pouco aqui né Nesse egg Já que Pra gastar os As As no caso aqui Abóboros Aqui tá muito rápido Já que o egg tá mil e quinhentos Então tá muito rápido gastar Porque eu tô abrindo seis eggs Mesmo assim eu consegui pegar aqui O lendário já de craft aqui ó Que é esse pet aqui Que parece ser um gato aqui ó Não sei Vamos ter que ver aqui ó Deixa eu ver se eu tenho ele aqui já Cadê Deixa Aqui galera Ó peguei Oxi Galera já peguei o pet Golden Que cagada Só peguei um e ainda peguei golden Vamos dizer que pra todos os pets Eu quero ver aqui a força desse pet aqui ó A força não Como é que ele é no caso né Vamos vir aqui Galera Parece ser grande hein O que é isso aqui Galera Olha o tamanho do pet Que isso É um gato aqui Abóbora Que isso doido Só que ele é muito grande galera Nossa da hora E ele é o pet de craft Então vamos tá fazendo a evolução desse pet Agora eu queria saber Qual era o pet desse egg aqui galera Como é que era esse pet né Então eu teria que pegar ele Mas tá muito difícil E o farming aqui tá difícil Mas mesmo assim Vamos tá tentando pegar ele né Então bora sim bora Vamos voltar aqui Nossa só que eu vou ter que farmar muita melancia aqui agora Melancia não galera Abóbora né Vocês vão me desculpando aí Vou ter que farmar muita abóbora aqui agora Pra tá num caso aí Farmando o egg galera Mas beleza Vamos vir aqui E vamos deixar farm Vamos farmar um pouco aqui E vamos deixar ele Um pouco afecar aí Pra ver se eu pegar alguma coisa É galera estamos de volta aqui Deixei farmando um pouco aqui nesse egg né Só que eu vim agora pro servidor de teste Já que aqui Eu comprei aqui alguns desses pet Nossa galera Agora que eu fui perceber Que eu sou muito burro Porque eu poderia ter usado Uma porção de pet rainbow E poderia ter pegado um pet desse rainbow Num servidor normal Mas aqui eu tô no servidor de teste né Eu tô cheio de pet rainbow Só que lá no servidor normal Como eu comprei um pet desse Dá pra me ter evoluído ele pra rainbow né Eu tinha algumas poções lá guardadas Nossa vacilei muito Mas beleza galera Vamos simbora Vamos vir aqui agora E vamos fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Ah beleza Eu tava farmando aqui Nesses dois eggs né Eu não consegui pegar esse aqui ainda Mas eu consegui pegar aqui Esse gato aqui Vários dele E vamos tá Craftando ele E também consegui pegar Esse lendário Esse divino aqui Desse egg Então beleza galera Vamos ver já aquele divino Daquele egg ali primeiro né Aqui galera Olha só pra isso Sem de multiplicação Dá pra me fazer um shine Mas eu não vou fazer agora Galera Olha pra isso O pet é gigante Os pets agora Tão tudo grande Eu pensei que Nossa Olha pra esse pet aqui ó Galera que isso É uma planta isso aqui Parece ser uma árvore né Aqui ó Ah parece ser mais uma planta mesmo Uma planta muito muito legal Mas beleza Vamos vir aqui agora E vamos fazer o craft Do nosso gatinho né Aqui ó Desse gato ó Bombaim kit Vamos lá Vamos fazer esse craft aqui agora Que eu quero ver Como é que vai ficar Esse craft Vai ficar muito muito legal Mas beleza Vamos lá Vamos ver aqui Eita galera Ele mudou de Ah ele fica numa vassoura Véi que da hora Essa evolução aqui ó Virou um gato bruxo Vamos lá galera Vamos vir aqui E deixa eu desequipar esse pet E vamos equipar esse gato bruxo aqui Que tá dando 550 de multiplicação Muito bom Muito bom Vamos lá Equipei aqui Galera E o bicho é grandão ó Ó pra isso aqui galera Que que é isso Que da hora Muito top véi Nossa Ó esse Ó o caldeirão dele aqui ó Ó o caldeirão aqui ó Que da hora Nossa senhora Muito top galera E ainda temos o outro pet de craft aqui Que é Esse pet aqui galera ó Esse aqui deve ser muito muito brabo Mas beleza galera Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui a dificuldade dele aqui Não é que ó É galera Ah galera Oxi Galera Vocês tão vendo aqui Isso daqui ó Do pet Agora que eu fui perceber Quer dizer que o secreto Agora É 70% De força Do seu melhor pet Eu não tô entendendo isso daqui galera Será que o pet Só vai dar 70% de força Ou no caso É um efeito dele aqui ó Vamos ver Se for só 70% de força É Vai ficar muito fraco ele Ele vai ficar muito fraco O secreto aí Mas deixa eu ver o outro secreto aqui O secreto mais fácil né Esse daqui tá normal Tá vendo ó 83 DC Mas já esse daqui galera ó Nossa tem um Tem um efeito especial aqui eu acho né Eu acho que além de ter a força dele Ele vai ter um efeito especial Vamos contar com isso Porque senão o secreto vai ficar muito muito fraco Mas beleza galera Como eu quero postar esse vídeo rápido né galera Pra vocês verem aí Como é que tá esses novos pets Eu não vou tá pegando esse pet agora né Mas vou tá pegando ele mais tarde E vamos tá fazendo um craft dele aí Pra ver como é que ele fica Então é nóis tamo junto Valeu e fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.